A primeira constatação tem a ver com aquilo que foquei na minha primeira conferência de imprensa quando fui apresentado, que é realmente as belíssimas condições de trabalho que existem aqui na União e que para mim como treinador é um privilégio ter dois campos permanentemente à disposição, nem todas as equipas podem ter isso, e a boa estruturação que o clube tem a nível de logística para que os jogadores não lhes falte nada e possam concentrar só no processo de treino. Obviamente que cada treinador tem as suas ideias, portanto não somos melhores nem piores, somos diferentes uns dos outros e há sempre aquela expectativa de ver como é que os jogadores correspondem a uma metodologia diferente, a uma interiorização de processos de treino um bocadinho diferentes e posso confessar que também aí estou agradavelmente surpreendido com a resposta que os jogadores têm dado, com a entrega que têm demonstrado, com a vontade que é evidente em cada treino e percebe-se perfeitamente que há aqui um claro compromisso naquilo que é os objetivos da União e aquilo que será o rendimento dos jogadores. Por isso, obviamente que ainda é cedo, porque estes são os primeiros treinos, mas obviamente que os treinos dão indicações, depois vão começar a ser os jogos. Como sempre na minha carreira, a pré-temporada é exatamente, o objetivo principal é mecanizar um modelo de jogo, porque treino fundamentalmente um modelo de jogo criando constantemente exercícios diários que me levem a ter esse modelo de jogo desenvolvido e bem interpretado pelos jogadores. Portanto, não estou à espera de rendimento imediato e por isso todos estes jogos que vamos ter vão-nos dar outro patamar de comparação diferente, mas o essencial para mim é começar a ver que no jogo muito do que se faz no treino começa a aparecer. Por isso, digo sempre, troco todos os jogos e treinos do princípio e da época na concentração de poder começar o campeonato a pontuar, a ganhar, e esse é o nosso objetivo. Portanto, esta semana é uma semana que eu posso fazer um balanço positivo. Para a semana já temos aqui um dado novo que será um jogo nacional e, portanto, vai-nos dar aqui já um, digamos, uma avaliação mais competitiva, se quisermos, mas a primeira impressão é boa. Portanto, em quanto a quantidade de jogadores novos, é fácil de militarizar? Os jogadores, no fundo, como eu disse há bocadinho, eles são novos, mas mesmo os jogadores antigos estão, obviamente, estão mais enraizados, não só na ilha como no clube, mas também para eles há uma novidade no plano de trabalho, porque eu sou diferente do treinador que estava cá. Como digo, não é melhor nem pior, somos diferentes e, por isso, os jogadores que já estão cá, digamos, pela sua antiguidade, também têm que se adaptar a esse novo modelo de trabalho e de jogo e de treino. Portanto, eu acho é que treinos vidiários, como temos feito neste momento, esta semana, já temos sete treinos. Portanto, sete treinos já dá para lhe uma ideia da resposta que esses jogadores têm, porque todos eles passaram por outros clubes e por outros treinadores e, portanto, têm qualquer coisa enraizado neles de conteúdos de jogo. Agora é só trazer essas partes positivas para aquilo que é a minha proposta de trabalho e a minha proposta de jogo. Se o Pedro for a positiva, a qual é a duas respostas? Talvez que não há hoje estava à espera de outra coisa que, na prática, não há um parabéns não. Não, eu vim até com curiosidade de ver, funciona muito em termos de resposta àquilo que eu proponho e a resposta globalmente é positiva em relação a todos os jogadores. Há jogadores que, neste momento, surpreendem mais positivamente e, se calhar, daqui a um tempo a gente dizia, pá, a final estagnou. Há outros que surpreendem menos positivamente, mas depois daqui a um... Portanto, isto é um processo. Agora, globalmente, que é isso que me interessa, acho que tem havido uma resposta muitíssimo boa e estou satisfeito por essa compreensão dos jogadores e essa entrega à forma que lhes são propostos os exercícios que conduzem ao tal modelo de jogo. Eu insisto muito nisto porque, dentro do modelo de jogo e deste trabalho, nós podemos ter variantes e, portanto, primordiais. Às vezes, a componente tática sobrepõe-se, é a nota dominante do treino, outras vezes é a parte física, mas isto tudo numa globalidade e numa integração que está tudo sempre presente em cada exercício, em cada proposta, físico, técnico, tático, mental. A parte mental é muito importante porque a concentração trabalha-se e ter um jogador concentrado, há exercícios para o fazer, há formas de intervenção para o fazer, porque muitas vezes a gente diz, vocês imprensa, nós treinadores, que o golo resultou de uma falta de concentração. Portanto, esta concentração tem que estar presente porque é diferente a concentração quando inicia o jogo e a concentração ao fim de uma hora quando há cansaço. quase no final do jogo, quando se está a ganhar um zero e se deixa fugir o resultado por um erro de concentração num pontapé de canto, num livre. Portanto, isto tudo são ideias que eu tenho tentado transmitir aos jogadores e que nesta primeira semana, obviamente, toda a gente tem vontade de aparecer e, portanto, só posso estar satisfeito com esta primeira semana de trabalho. Portanto, a qualidade do plano de campos, a gente pode perceber, se tanto erro, a gente que a gente poderá fazer, acha que é necessário algo mais, algo mais? Não, nós temos, nós temos, eu gosto de ter, gosto de ter dois jogadores por posição, portanto, jogadores de campo, portanto, lateral direito, lateral esquerda, enfim, número 2 ou 11, tirando os guarda-redes, gosto de ter dois por posição, portanto, aqui estamos a falar de 20 jogadores, com 3 guarda-redes, 23, deixando sempre uma margem de 4, 5 jogadores jovens, jogadores que podem aparecer, jogadores que vêm até num processo que se não aparecerem já podem aparecer daqui a 6 meses, mas têm essa qualidade. Falta-nos dois extremos, neste momento ainda, portanto, não temos 4 jogadores com as características que eu quero de extremos, embora haja jogadores que possam fazer essa adaptação, mas eu gosto de ter os jogadores na posição, depois a polivalência é ditada por lesões, por castigos, por imperativos, digamos, de forma, mas ainda preciso desses dois dois. Portanto, eu penso que a equipa está carente de três ou quatro jogadores para posições que são fundamentais para termos esse equilíbrio. Tendo esse equilíbrio, se me perguntassem se eu estou satisfeito com o plantel que eu tenho e aquilo que eu tenho de trabalhar, estou. A questão do plantel, então, que idealizou, dentre os nomes que tinha na sua competência, a União conseguiu responder a essa sua solicitação? Simplesmente, em que eu tenho nada, o que você vai dar para a União? Não, a ver, eu quando assinei já havia, a União já tinha cerca de 20 jogadores, 21 jogadores. Portanto, a minha intervenção, obviamente, entrei num clube que tem uma estrutura montada, portanto, já havia, há um trabalho de trás, há um diretor descritivo, portanto, há uma política e eu como treinador, cabe-me desenvolver e fazer o melhor possível em relação aos jogadores que já existem. Em relação aos jogadores que estão a chegar, porque muitos chegaram, e como se sabe, quando eu assinei contrato já havia muitos que tinham chegado, há também aqui uma avaliação, portanto, eu acredito no trabalho que foi feito, no profissionalismo que foi, que levou a que esses jogadores tivessem sido contratados e agora há alvos, uns que poderão vir, outros que poderão não vir, também não depende só de nós que queremos, é se podemos, há concorrência, há jogadores que, portanto, estão ligados ainda, poderão vir por um empréstimo e vamos depender ainda, portanto, de decisões de outros clubes, portanto, eu penso que mais uma semana nós teremos, penso eu, tudo já arranjadinho e fechado para aquilo que será o objetivo, o grande objetivo da União, que é a permanência e nessa permanência estou satisfeito, para esse objetivo de permanência estou satisfeito com aquilo que está perspetivado em termos de grupo, mas este grupo que está a trabalhar comigo neste momento é um grupo que me dá garantias. Não, para mim é importante a experiência, mas é fundamental, para mim é o rendimento e nós verificámos, enfim, há tantos exemplos e eu estou à vontade porque trabalhei há dois anos na equipa B do Benfica e vejo que de repente os jogadores têm patamares altíssimos e quando se vê um Bernardo Silva chegar ao Mónaco ou um André Gomes ao Valência e pegarem destaca não tem a ver com a idade, tem a ver com o talento, tem a ver com o rendimento, portanto, interessa-me a ter bons jogadores, jogadores que para além de bons jogadores tenham a capacidade de se integrar num grupo que já existe e, portanto, com humildade de perceber para onde é que vêm e por isso não posso dizer. Se me perguntar se numa perspectiva empresarial de futebol, de clube, é importante ter jogadores jovens que possam despontar porque são jogadores mais suscetíveis de ser alvos de uma transferência, ótimo porque isso, no fundo, para o futebol português, que vive de parcas receitas, tirando as receitas da televisão, as grandes receitas ou mais valias que podem acontecer em termos de receita é a transferência de um jogador. Portanto, aí sim, um jogador de 30 anos tem menos hipóteses, apesar de ter um rendimento imediato que é fundamental, é muito importante, mas terá menos hipóteses de ser alvo de uma transferência que é um jogador com muita qualidade, com 20 anos. Nós não conhecemos bem a promoção do Benfica, aqui para ver, se vai ser mais fácil desviar os alvos que pertencem através do Benfica? Não sei, é difícil, os jogadores estão muito, há muitos desses jogadores que é impossível porque já estão, enfim, se reparou, ainda ontem o Ivan Cavaleiro foi vendido por 15 milhões, portanto, são jogadores que estão num patamar altíssimo e que é difícil virem, mas tanto o Benfica como o Sporting, como o Porto, enfim, são clubes que têm sempre um excedente de jogadores e se houver um jogador que eu considero que possa ser uma mais-valia, muito bem, se vir... O clubes eram um jogador que estava? Poderia ser, é o nome que eu conheço bem, é o nome que eu conheço bem, mas não sei, não depende de mim. Em termos dos jogadores só chegarem a ir para o Valvo mais uma semana, isso não se preocupe? Em termos de mecânica, porque tem cerca de 20, 20 anos para interessar? Não, não, porque é assim, eu acho que há uma inteligência relativamente aos jogadores e nós estamos à procura de jogadores, como foi dito, do mercado nacional, portanto, acho que isto é uma linguagem universal e com os treinos eles integram-se e eu sei exatamente o que é que quero para um jogador que seja da minha responsabilidade total, no sentido, eu quero aquele e se ele vier eu sei exatamente o que é que posso tirar dele. um jogador que eu conheço a menos bem, vou adaptar, mas também não é um problema, porque já trabalhei também assim muitas vezes e cabe, eu confio muito naquilo que também transmito aos jogadores, que é o importante e que está acima de tudo é sempre o grupo, é o nós, não é o eu. Eu tenho é que, como líder de um grupo, conseguir que esse grupo tenha rendimento coletivo e onde uma peça individual se integre e, portanto, o grupo não se ressinta. Portanto, eu não estou à espera de um jogador individual para me vir resolver o problema do grupo. Vai acontecer em cada jogo, às vezes é o guarda-rede, outra vez é o lateral-direito, outra vez é a ponta-de-lanço, quer dizer, isso é que é bom para um grupo de trabalho. Se eu estiver dependente de um, corro mais riscos dessa dependência. Eu acho que já conheço o comentário de conversar de logo com a rivalidade da Madara, deixa-o ainda mais impressionado que um bom começo? Eu acho que há sempre uma pressão. Obviamente que não mentir-lhe-ia se dissesse que, eu acho que quando assinei pela União e sabendo que há três equipas na Madara, obviamente que, mesmo que não seja esse o nosso objectivo, na cabeça das pessoas e dos madeirenses, há sempre aquilo que há uma rivalidade nos jogos feitos entre si. Portanto, isso é como as equipas B, também tem um chamado mini-campeonato à parte e que com certeza que haverá essa rivalidade. Não me enganei, eu acertei no sorteio, não sabia se era em casa ou se era fora, mas acertei que teríamos que jogar com a equipa da Madara até para permitir que o calendário se fosse depois adaptado àquilo que eram as exigências para as equipas madeirenses. Portanto, é o que temos, não tenho problemas nenhum, não tenho pressão suplementar por isso. Portanto, eu acho que os jogadores sabem, e é a minha filosofia, nós não somos obrigados a ganhar os jogos todos, somos obrigados a jogar para ganhar todos os jogos. Portanto, esta nuance, porque nós podemos jogar muito bem em perder e podemos jogar menos bem em ganhar. Portanto, o que me interessa é que a equipa tenha a consciência que deu o litro em cada jogo. E isso vai ser dado. Agora, depois os jogos, obviamente, começaram muito bem a ganhar, mas também sei que muitas vezes a diferença, o mesmo jogo, a vitória e a derrota, estão separados por um pontinho de nada. Portanto, temos que ir para todos os jogos com esta mentalidade. Não me faz confusão nenhuma, nem nada de especial. O calendário, se não tivesse saído o Benfica e o Sporting e o Porto seguidos, já estávamos aqui a pensar, bem, ministro, nos três primeiros jogos, cá temos zero pontos. E eu não pensava assim. Pensava, vamos lutar. Portanto, vamos lutar para conseguir ser felizes. Portanto, eu acho que temos grupo, temos material humano para, no primeiro jogo, pensarmos em entrar em campo para ganhar. Eu acho que é assim. Talvez antigamente essas diferenças fossem mais marcantes, até por causa do atraso do país. Eu lembro-me de ter vindo à Madeira e fazia 50 minutos do aeroporto até ao Funchal, com o velhinho de Saldanha a dar umas piadas às equipas vinham do continente. E era curva contra curva, curva contra curva. Portanto, tudo isso, como era estar em Chaves, as pessoas estavam para lá do Marão, aquilo era uma confusão, eram para aí seis horas para lá chegar. Portanto, eu acho que houve uma grande evolução do próprio país, em termos culturais, em termos de estruturas, de infraestruturas. E hoje essa diferença não se nota tanto, tem que ir para uma parte social, porque basta ver, por exemplo, a roupa que se vende, as coisas que há à disposição. Antigamente, vamos mandar ver isto de Inglaterra, vamos mandar ver isto de França, era tudo vindo do exterior, é que era bom. Hoje nós temos acesso a isso tudo. Portanto, em termos de mentalidade humana, e eu venho de Chaves, porque é o oposto daqui, já estive no Porto, já estive no Algarve, eu acho que, fundamentalmente, os clubes vivem das pessoas. Quer dizer, a gente não pode rotular o Nortenho, ou o Solista, ou o Insular, de, pá, este gás é isto, ou é que é desconfiado, eu acho que há pessoas boas em todo lado, há pessoas más em todo lado. E o que lhe confesso é que estive numa região de Trás-os-Montes, que nunca conhecia, e que foi excepcionalmente bem tratado. Estou aqui na Madeira, há pouco tempo que tenho, tenho tido um acolhimento também excepcional. Aqui tenho umas condições de trabalho, como treinador, adoro, adoro, aliás, eu sou um maníaco de relevados, tento ter relevados para trabalhar. E, portanto, só aí, essas são as diferenças que eu posso sentir agora. Na questão daquilo que é o adepto de futebol, o adepto português é um adepto latino, é um adepto que, às vezes, questiono-me se é um adepto de futebol, ou se é um adepto só de vitória. Porque as pessoas, é fácil na vitória ter um grande sucesso, mas não é um adepto inglês. Quer dizer, não é um adepto, você não vê aqui em Portugal, uma equipa como o Liverpool, jogar com um rival como o Arsenal, estar a perder 5-0 em casa, e estar tudo de caixa e cois no ar a puxar pela equipa. Isso é um adepto de futebol. Agora, vive-se muito, uma pessoa joga mal e ganhou com um gol metido com a mão, e está tudo bem. E, às vezes, joga-se muito bem, não se ganha, e é-se criticado. Portanto, eu sei perfeitamente que isso é característica do nosso adepto. E não é o Madeirense, não é o adepto do Norte, não é o adepto do Sul. O mundo do futebol é muito parecido nesse aspecto. Pronto, a mim cabe-me, sabendo deste contexto, cabe-me trabalhar o melhor possível, esperar ter, também, procurar a sorte, que a sorte também se trabalha, para ser feliz, e que a gente consiga os objetivos, que o objetivo final não é, à terceira jornada estamos em primeiro lugar, ou estamos em terceiro lugar, ou estamos em oitavo, ou em décimo quinto. É um campeonato que termina, e é como termina que vai determinar também esse mesmo objetivo. E aí 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 E aí